É comigo mesmo, meus amigos e minhas amigas, a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês e que a misericórdia de nosso bom Deus que está lá em cima possa nos encher de bênção todo santo dia. Gente, hoje vou estar mostrando para vocês mais uma beirada de café aqui, explicando para vocês, mostrando a realidade do nosso estado. Eu não queria fazer isso, eu queria nem fazer vídeo, mas muitas pessoas pediu. Então a gente vai continuar mostrando algumas lavouras e a gente recebeu alguns vídeos. Pode ser que a gente vá montar alguns vídeos de outro lugar do estado ou até a gente vai lá para mostrar situações, mas muito, muito desesperadora. Não é nem desesperador, o desespero é aqui, lá já é crítico, mas ele já entrega na mão de Deus, que é assim. Você tem que entregar tudo na mão de Deus, né Leandro? Não adianta a gente ficar falando, falando, falando. Dobrar o joelho, orar, rezar quem é de rezar, orar para quem é de orar e pedir a Deus para a chuva. Nós estamos passando, já está começando, já senti na pele, né Bem? Já. Já dá para sentir na pele que o treino vai ficar bom, não. A colheita já está comprometida. Muitos lugares a gente já vê, muitos cafezinhos, a gente vai mostrar nesse vídeo para vocês agora aqui, uma situação que deixa a gente bem triste. Bem triste, mas eu peço a você se inscrever ao like para nós, mesmo assim mesmo. Se inscreva no canal que não está inscrito. Você que está na televisão, vai no celular, faz login, não é, não é, é do outubro, pode ficar tranquilo, não vai ter problema nenhum de ninguém clonar o seu telefone, não. Beleza? Bora para o vídeo, gente. Gente, olha aqui. Quando que é esse, meu amor? Olha, gente. Olhe bem devagarzinho para o povo entender, gente. Quando está assim, você fala que perdeu 40% já, nessa vareta. Nessa vareta, dá uma média de 10%, tá? Não é todas essas lavouras ainda não, gente, mas já está ficando de preocupar, né? Aí, né, a preocupação minha maior, vem cá, gente, vocês vão, bem devagarzinho, a gente vai mostrar para vocês, olha. Você olha para baixo assim, agora está no pé. Daqui uns dias o chão está amarelo, está cheio, esse café está tudo no chão, ó. Isso aqui já era, gente, ó. Isso aqui é a famosa bombinha, isso aqui, esquece, é bonito você ver amarelo para você ver, mas para quem mexe com o café é desesperador, é triste, agora quer ver o problema? É isso aqui, olha a copa, olha a copa, está vendo? Isso aqui tudo já era, ó, já era. Tudo que fez isso aqui já era, ó, já era, já até secou, está vendo? Então, gente, olha aqui, vem mais, vem, olha só para vocês terem ideia, ó. Olha isso aqui, meu bem, olha aí. Olha isso aqui, então, olha aqui. Isso aqui já era, gente, ó, ó. Porque, mano, é do sol mesmo. E eu vou mostrar também o LB1, não é bem? É. Dá para ser o Caíta, é muito. Agora aqui, fazer um cabelo. É porque eu vou explicar para vocês, é que o sol pega, não é bem? É. O sol pega aqui, gente. E aonde o sol pega, aí não pode plantar café, não é o que fala, gente? Tem pessoas que falam assim, centro-oeste, luz, sudeste, sudeste, norte-oeste, sei lá o quê. Gente, a gente planta café de acordo com a topografia, com a geografia do terreno. A topografia do terreno. Aqui o terreno, não tem como plantar café de cupido, não. Foi o tempo, meu amor. E nem molha, né, meu bem? Não, não pode, não molha. Nem no micro spray e nem no gotejo, não molha. Legal. Não se planta mais café de morracima como antigamente. É assim mesmo. E aí faz isso que a minha mulher mostrou aí, ó. É que antigamente, né, meu bem? Olha, isso aqui é uma perca. Não existia esse negócio de molhar café, então plantava de qualquer jeito, né? De qualquer jeito, olha isso, ó. A gente mostra, mostra. Fica feliz? Não fica. Está gostando de mostrar? Não está, eu não estou, mas é uma realidade. Culpado disso tudo, eu volto a dizer, é nós mesmo. É nós, seres humanos. Olha só. Ainda bem que até hoje ninguém pode criticar Deus por nada. Porque Deus foi tudo para nós, de mão beijada, para nós saber administrar. E nós destruímos tudo. A ganância do homem destruiu todas as matas, destruiu todas as barragens. Nós drenaram o corvo. Teve gente que drenou, você que drenou o corvo, você drenou o seu corvo para plantar café. E agora falta de água, o seu está morrendo. É um erro gravíssimo. Muita gente ganhou muito dinheiro, comprou muita terra, derrubando a mata. Como jacarandá, jiquitibá, como cedro, ninho, peroba, macaraíba. Está caindo aí, meu anjo? Muita gente. Saiu destruindo tudo, vendendo, caminhando. Meu pai foi catraqueiro. É por isso que eu te falo. Aí o que acontece? Hoje não tem mais mata para puxar. E o mais importante é que não tem humanidade. Nós não somos mais humanos. Nós temos que ser mais humanos. Parar de botar culpa, de reclamar de religião do outro, de time do outro, de político do outro. Nós temos que nos unir e dobrar o joelho e pedir a Deus para que mande a chuva. Não tem outra solução. A solução é Deus. Não adianta você pensar, não, mas agora eu vou fazer o quê? Vou fazer uma barragem mais alta, porque o homem só tem ganância. Eu vou botar uma bomba lá, não sei o quê, eu for a um poço a trezeante de mil metros. Gente, dobrar o joelho e pedir a Deus. Tem que sempre estar com os joelhos dobrados, seja evangélico, seja o que for. Não importa rótulo, eu falo rótulo. Não importa. Você tem que amar a Deus uns ou uns outros. Não precisa ajudar. Porque se a gente não dobrar o joelho, nós não fizermos a penitência, nós não fizermos a novena, enfim, fizermos uma oração firme com Deus, fazer um sacrifício de parar no cruzeiro, não sei, enfim. A gente ser humano... Fazer algo... Nunca tem tempo para as coisas de Deus, mas para coisas superfas, todo mundo tem, né? Meu Deus, se eu fizer uma excursão, gente, só para vocês terem uma ideia, vocês estão com calorão brabo, né? Vou fazer uma excursão, só para vocês terem uma ideia, eu vou fazer uma excursão para ir para a Pai Grande, né? Vamos embora, vamos embora, vamos fazer uma excursão. Faz de conta, vou fazer uma excursão. Eu vou botar R$ 80,00 a passagem. O ano passado, eu vim falar que era R$ 45,00, R$ 50,00 também. Mas vamos botar R$ 80,00. R$ 80,00. O ônibus caiu com as pessoas mesmo, acho que R$ 40,00, não sei. R$ 44,00, acho que é, né? Vai vender todas as passagens com menos de cinco horas. Se eu fizesse com o som para sair daqui do Sampucaia... As passagens não dá para quem quer. Sábado que vem, não dá para quem quer. Mas se eu reunir um grupo de gente para nós lá no Cruzeiro, ó, de autoliberdade, e eu chamar cem pessoas, eu estou para dizer que duas pessoas vai. Eu e mais uma. Se for ainda, né, meu bem? Se for, ainda vai perguntar, vai levar uma cerveja para nós beber lá em cima? Não é mesmo? Uhum. Então, gente, está faltando humanidade. Nós ser mais humano, nós temos que ser... Nós temos obrigação de conversar um com o outro, falar que é lá em cima, tem um Deus. A pessoa fala assim, ah, Senhor, manda a chuva, meu Deus. Mas, me esqueceu. Tem gente que fala bisteima. Está errado. Tá. Eu tenho que falar isso para ele? Não. Eu estou usando as minhas redes sociais para falar para vocês que nós temos que nos unir, orar para o nosso vizinho, chamar o nosso vizinho para orar, fazer uma reza. Você que é crente, vai rezar, chama o católico, como é que eu vou fazer uma reza aqui? Eu vou pregar um pouco, você prega um pouco, eu canto o hino, você canto o hino, eu vou pedir adeus, chuva. O católico faz a mesma coisa, mas não. Então, crente para um lado, católico para o outro, cada um por si e Deus por todos. Por que Deus por todos e cada um por si? Por que não pode ser nós, todos por Deus? Por que um petista não pode juntar com um bolsonarista e pedir Deus chuva? Por que um corintiano não pode juntar com um palmeirense e orar para Deus, rezar para Deus? Por que um vascaíno, um flamenguista não pode? Por que um atleticano, um cruzeirense, por que não pode? Um grenal, um bavi, por que que não pode? Eu gostaria muito, cara, se vocês pudessem observar bem o que a gente está falando. Eu posso até estar jogando conversa fora. Mas grava um pedaço da conversa, escuta direitinho e olha para o seu vizinho, chama ele para conversar. Eu vi um canal lá, um cara falando que nós temos que unir um para os outros, rezar, orar. Reza quem é de reza, ora quem é de rosa e pedir a Deus. Você vai ver. Vale a pena a gente juntar um grupinho, fazer uma novena, fazer uma penitença, o que nome que seja. Mas seja para Deus, não é para igreja, não é para rotular tal igreja. É Deus. Esquecer. Não, mas eu não vou chamar aqueles irmãos lá não, porque igreja deles é tal. Eu não vou chamar aqueles caras lá não, porque eles são tomadores de cachaça. É Deus, estou falando Deus. É para Deus. Não é para a sua igreja católica, nem para a sua igreja crente, nem para o seu time, nem para o seu partido político. Isso não importa a religião. Não importa. A gente tem que unir para Deus. E está passando da hora. Ou será que você vai esperar acabar tudo? Será que vai esperar acabar tudo isso? Acabar tudo. Para depois, né? Aí eu pergunto. Ou se for com uma pessoa que tem dinheiro, que teve um pouquinho mais de inteligência, de estrutura, conseguiu guardar uma reserva. Ele vai reformar. Ou ele fez o seguro da sua lavoura, ele vai reformar. E você que não tem, que plantou no braço ali e está devendo o banco? Fez o financiamento pelo banco para pagar com 20 anos e vai ter que cair o resto da vida sem colher café? Porque é de situação mais fraca, né? Então, gente, de coração, vamos dobrar o nosso joelhinho na nossa cama. Tá bom, não quero não. Beleza. A mulher está mandando andar um pouquinho. Ela está cansada, ela está quase caindo ali. Onde a gente vai achar, a gente vai achar esse problema. Está vendo? Porque a gente vai esperar, vamos expor. Hoje, gente, tem isso aqui. Amanhã não pode ter isso aqui mais não. Isso aqui não pode estar aqui mais. Ele está molhando, mas só que já não está adiantando mais, gente. E tem pessoas que falam o quê? Mas eu não plantei café. Ô filho, você não plantou café, você tem razão. Mas você plantou milho? Não, eu também não plantei. Plantou feijão? Também não. Boi? Não. Mas se eu te falar, você come carne, você come arroz, você come feijão, você come milho. Acredite. Você bebe café. Então, você também tem que orar a Deus. Você tem que rezar e pedir a Deus. Nós temos que nos unir, não se dividir. Não, eu vou dividir. Eu vou seguir a igreja de São Geraldo. Eu vou seguir a igreja de São Pedro. Eu vou seguir a Assembleia. Eu vou seguir a Deventista. Não, nós temos que nos unir. Não é nasítulos criar uma igreja só. Cada um tem que ficar na sua igreja. Mas o pensamento tem que estar só em Deus. Nós só temos que pedir a Deus, proteção a Deus e levar todos os nossos pensamentos a Deus. Não importa qual religião, não importa qual time, nem qual partido política. É juntar nossas orações ou as nossas esas, como queira, que você queira que está me ouvindo. Levar a Deus. Aí é a solução de todos os problemas. Olhar para o céu e ver nuvem. Ou então ligar um canal de televisão para falar previsão de chuva a tal dia. Olha o nome. É previsão. Só quem tem certeza que vai mandar chuva é Deus. E a natureza. Eu garanto que se eu estivesse andando por aí afora, a fé que eu tenho em Deus. E eu estivesse vendo formiga, correção, atravessando estrada. Formiga, cabestudo, eu cortando de dia. Eu falava assim, daqui a três dias chove. Porque eu creio em Deus e eu sei que isso é do tempo dos antigos. Agora hoje, esse negócio de previsão. Está aqui no celular, não é bem? E aí fala assim, olha aqui, olha aqui. Cara, está no celular, quarta e quinta da semana que vem vai chover tantos milímetros. Meu Deus. Como é que o aparelho do celular vai saber, sabendo que o Criador está lá em cima? Digamos assim, ele que está com uma água na mão. Como é que o celular vai saber? Mas o homem acredita na tecnologia e esquece de Deus. O homem dá mais valor. Uma praia, um carro zero de que Deus. Uma mansão de que Deus. Mas, está em tempo. Eu aconselho a você... Eu já mostrei esse vídeo, né? A gente está mostrando. A gente não gosta de andar, não. Porque eu tenho o dom de mostrar um café assim, gente. Eu tenho o dom. E gostaria muito que você tenha hora de dormir se você pudesse orar ou rezar. Se você é de rezar, reza para Deus. Se você é de orar, ora para Deus para que Deus mande a chuva. Porque a chuva é uma benção, não só para nós aqui da roça, mas para vocês da cidade, para todos do mundo inteiro. Não adianta. Hoje nós temos que levar nossos olhos ao Senhor. Nós temos que levar nossos pensamentos a Deus. Nós temos obrigação de estar implorando e pedindo a Deus a misericórdia. Hoje tem tempo de pedir. Amanhã já não adianta mais. É igual o ditado. O olho furado não tem cura, mas tem como evitar de furar ele. Beleza? Espero que vocês gostaram desse vídeo de hoje. Se vocês gostaram, dá aquele like. Se inscreva no canal. Se você não está se inscrito, se inscreva, filho. Tem que tocar o sininho lá para se inscrever sem todas. E você que assiste na televisão, volta e fala. Vai no celular, faz login, ajuda a nos crescer. E você que está chegando agora, meu filho. Seja bem-vindo. Um abraço de branqueária. E tem 430 vídeos para você assistir. Vai lá que você vai adorar. Ficam todos com Deus. Com a paz e com a benção do nosso Senhor amado Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Pouco com Deus é muito. E muito sem Deus não é nada. Fui! Passar para você. Morrui. . Transcrição e Legendas Pedro Negri